Os Pearly andaram esta semana dois Kentiertos em Seattle, no Safeco Field, tendo homenageado no segundo um dos mais famosos filhos dessa cidade, Chris Cornell. A banda interpretou Missing, tema raro de Korniak e fez parte da banda sonora de Vida de Solteiro, filme de 1992, lado a lado com outras versões, como Kiko Tubro, The Jams, e Missing 5, o Sartin de Destroy, Studios.